O convite foi para um colega meu, que trabalha junto comigo, outro veterinário, que recebeu o convite de um dos alunos para vir fazer a palestra. Como ele teve alguns problemas de saúde na família, ele pediu para mim substituir. Ele trabalha junto comigo, da mesma equipe, então a gente só trocou serviço, vamos dizer assim. Então eu vim no lugar dele porque ele não ia poder comparecer hoje à noite aqui. E como se sentiu o palestrano na Água Vermelha? Como foi a presença do público? Foi muito bom? Cara, até o pessoal participou bastante. Como são estudantes mais jovens, é muito fácil a gente perder eles de mão, vamos dizer assim. E o pessoal até participou, eu gostei muito. Eu achei até, vamos dizer, superou a expectativa. E falando agora sobre um pouco da nutrição de bovinos, como que ela se dá assim? Como que ela funciona? Queria te dizer assim, nutrição é base da produção. Se necessita trabalhar com ela mais focada, porque é o que vai trazer resultado para a propriedade. Então não tem como nós fugir de uma produção sem trabalhar nutrição junto. Vai te trazer desempenho, vai te trazer produção. No caso aqui que a gente apresentou de leite, mas de leite, de carne. Vai trazer resultado de reprodução, então mais vacas parindo. Vai te trazer o resultado da propriedade, é o que vai te dar renda na propriedade. Você diria então que seria até o mais importante na propriedade? Nutrição é o principal, é o maior custo de produção, é nutrição. Então tem que ser trabalhado profissionalmente, vamos dizer assim. Não dá para se desleixar na parte da nutrição. Se pegar a maioria, assim, no Brasil, é bem nutrido, é bem tratado. Para a produção de leite tem bastante propriedade ainda que pecam nessa parte de nutrição. Costumam usar ração comercial de janeiro a janeiro na mesma fórmula. O pessoal não adapta. A ração comercial é a sobremesa da coisa, vamos botar assim. Então tem que ver qual é o volumoso que esse produtor tem, o que esse animal está comendo e complementar o que falta com a ração. Então a ração não vai ser a mesma em todo ano, em toda a produção. Tu precisa adaptar ela conforme o volumoso que esse produtor tem em casa.